Fala Hancers, a gente está aqui na BTS Garage, na oficina do nosso amigo Batistinha, para iniciar um novo quadro aqui no Minuto Performance, o Palavra do Construtor. Nesse quadro vocês vão conhecer projetos que são feitos com os produtos da Metal Horse e de quebra se deliciar aí com alguns carros bem diferentes. Olá, eu sou o Batistinha, estamos aqui na BTS, eu vou falar para vocês desse projeto que é uma Lotus Exige, que está sendo desenvolvida para a Trek Day. Estamos aqui no dinamômetro fazendo o ajuste final, a reprogramação da injeção. Hoje ela está com o motor 1.8 original, que não foi forjado, então a gente não vai pôr muita pressão no turbo. Só que a gente tem a intenção de botar o motor 2.0 forjado, então toda a parte de linha de combustível, por exemplo, foi feita já mais grossa para suportar os 500 cavalos que a gente quer chegar. E uma coisa muito importante num carro de Trek Day é a parte de proteção térmica. Então tem a capa de turbina, o escapamento foi todo forrado, enfim, isso é muito importante para não ter risco de pegar fogo em nada, porque você imagina uma turbina durante uma volta numa pista, ela está o tempo todo incandescente e tem linha de combustível perto, essa preocupação. Os equipamentos, os materiais da Metal Horse nos ajudou bastante a resolver esse problema. A Lotus recebeu linha de combustível, freio e embreagem em aeroquip da Metal Horse, além dos mangotes para a construção do intake e da pressurização e das capas de turbina e fitas térmicas para garantir o cofre do motor mais frio e a melhor segurança de todo o projeto. Bom, Rancers, curtiram a Lotus? Show de bola, né? Vai arrebentar nas pistas. Bom, para falar com a gente é só mandar e-mail aqui para contato arroba metalhorse.com.br ou acessar o site www.metalhorse.com.br. Valeu! Bom, Rancers!